Todo mundo lembra de Bioshock, certo? O jogo que ousou fazer as perguntas que nenhum outro faria sobre sociedade ou algo do tipo. Uma das grandes histórias dos videogames. O jogo que, segundo a New York Magazine, provou que jogos são arte. O que... vamos com calma, né? Quem fez isso foi Putsquatch. Mas o que aconteceu? Tava tudo indo tão bem. O terceiro e último Bioshock pode ter prometido um pouco mais do que ele conseguiu entregar. Mas foi longe de ser um jogo ruim. E mais importante de tudo, conseguiu manter aquele alto nível de qualidade na sua história. Não chegou a um ponto de saturação. Os jogadores queriam é mais. Numa indústria onde tudo que é novo é também uma continuação do que sempre existiu. Como o Bioshock conseguiu sumir? Ok. Eu vou parar de me fazer idiota e te dar a resposta que eu obviamente tenho ou não estaria fazendo esse vídeo. Esse é Ken Levine. Ele é o criador de Bioshock e a principalmente criativa por trás dos jogos. Antes disso, ele tinha trabalhado em Thief, abriu a sua própria empresa, a Irrational Games, e desenvolveu o System Shock 2. Mas foi finalmente com Bioshock que ele ganhou esse status de celebridade no mundo dos games. Pensa no Kojima, New Drug Man. Seja pela razão que for, esses nomes são tão importantes na indústria quanto as franquias que eles criaram. E no caso de Ken Levine e Bioshock, isso foi colocado à prova. Logo depois de terminar Bioshock Infinite, o seu criador tomou uma decisão um pouco estranha. Ele não queria mais. Ele não queria mais fazer Bioshock e ele não queria mais fazer nenhum jogo como Bioshock. Jogos AAAs com centenas de desenvolvedores e milhões de dólares por trás. Mas ele também não queria simplesmente começar a desenvolver joguinhos índios. O que ele queria era muito simples. Revolucionar os videogames. O forte de Ken Levine sempre foi escrever boas histórias. Tanto é que antes de se tornar uma lenda nos videogames, o seu sonho era ser um roteirista de cinema. Mas aí ele percebeu o quão único e poderoso um jogo pode ser ao contar uma história. Como em nenhuma outra mídia, um jogador não é só um observador. A história de um filme sempre vai começar e terminar da mesma maneira. Você pode estar sentado, pulando, gritando ou não estar nem assistindo. Uma hora os créditos vão rolar e tudo vai ter acontecido exatamente do mesmo jeito. É uma linha reta. Mas um jogo pode tomar formas muito mais interessantes. Pode. Porque a sua grande frustração era que Bioshock nunca foi um desses jogos. Por melhores que as suas histórias tenham sido, elas sempre foram muito mais parecidas com as dos filmes. O primeiro jogo tinha três finais, mas parava por aí. O que Ken Levine realmente queria era fazer... Bom, não exatamente isso, mas... Isso. E esse é o momento em que você diz... Uau. Quê? Se coloca então no papel da Take Two por um segundo. Em 2006 você apostou em Ken Levine comprando a Irrational Games e o resultado foi... Bom, Bioshock. Meus parabéns. Mas em 2014 ele solta a bomba. Esquece Bioshock, esquece a Irrational Games. O que eu quero fazer agora é... Isso. E foi exatamente o que a Take Two fez. A Irrational Games foi fechada e a empresa abriu um novo estúdio. Ghost Story Games para o seu filho preferido com só 11 desenvolvedores e um único objetivo. Claro, desenvolver um jogo... Eventualmente. Mas primeiro e por quanto tempo tiver que levar, descobrir o que é... Isso. Agora, deixa eu cortar suas expectativas logo de cara. Eu não sei o que eles estão fazendo lá. Fazem 8 anos e as únicas pessoas que sabem são as que trabalharam no projeto. Mas se a gente voltar todos esses 8 anos, é possível ter uma noção não de onde essa ideia levou, mas onde ela começou. Com uma apresentação de Ken Levine na GDC de 2014 sobre Legos Narrativos. O cenário é o seguinte. Imagina um jogo de RPG que se passa na antiga terra de Levinópolis. Em Levinópolis existem 4 facções. A dos Elfos, dos Anões, dos Goblins e dos Orques. Cada uma com a sua própria vila. Dentro de cada vila moram cerca de 5 personagens importantes que aqui são chamados de estrelas. Existem também outros NPCs, mas o que torna essas estrelas especiais é que cada uma delas possui as suas próprias características, ou como ele se refere, paixões. Vamos pegar como exemplo o Orque Ferreiro chamado Oscar. Claro, você poderia dizer que o Oscar gosta de Lefanfic e tem medo de insetos, mas esse não é o tipo de característica que a gente quer. As suas paixões precisam ser coisas que influenciam e reagem às ações do jogador. Então, em vez disso, vamos dizer que o Oscar odeia Elfos, quer espalhar a palavra dos deuses antigos e é apaixonado por uma outra Orque da sua vila chamada Olga. Cada uma dessas paixões representa uma barra que pode aumentar ou diminuir de acordo com as suas ações. Vamos supor que você comece a construir monumentos dos novos deuses. Bom, o Oscar não vai gostar nada disso e a barra dessa paixão específica vai diminuir. Se você começar a matar Elfos ou se você for amigável com os Elfos, essa barra vai subir ou descer. E a média de todas as paixões de um personagem é o que determina como ele se sente em relação ao jogador. Então, enquanto o Oscar não concorda com as suas opiniões religiosas, ele gosta de ver todos os Elfos que você está matando e ele ficou sabendo que você andou falando bem dele para a Olga. E não demora muito tempo para o Oscar começar a gostar de você, até que ele decide te dar um desconto de 10% em todos os seus itens. A ideia é que sempre que o jogador alcançar um certo ponto em uma relação, ele é recompensado ou penalizado. Se a sua relação continuar melhorando, ele vai oferecer criar um item raro e exclusivo para você. Agora, se você começar a ir contra suas paixões, ele vai retirando esses bônus, começar a cobrar ainda mais pelos itens e até se recusar a vender qualquer coisa para você. São mudanças cada vez mais extremas até chegar no limite onde o Oscar pode jurar morrer lutando ao seu lado ou jurar te matar nem que essa seja a última coisa que ele faça. Agora, é importante dizer aqui que esse não é um sistema onde você pode agradar todo mundo. As paixões de um personagem podem ir contra as de outros. Os Elfos têm as suas próprias estrelas que não vão gostar do fato de você estar matando eles. E mesmo dentro de cada facção, esse também é o caso, uma das paixões da Olga pode ser que ela quer se casar, mas com você. E toda vez que você tentar juntar ela com o Oscar, essa barra vai diminuir, mas se você começar a paquerar ela, a barra do Oscar vai diminuir. Em outros jogos, você costuma escolher as suas alianças baseadas na personalidade de cada um. Ele é um cara legal, ela é uma vaca, então ela vai morrer lenta e dolorosamente de novo, de novo, de novo, de novo. Mas aqui, além desse fator, você teria que colocar à balança os benefícios de cada aliança e quais outras relações você pode estar afetando com as suas escolhas. É diferente de um jogo como Until Dawn, é diferente de uma árvore com múltiplos galhos. Ao invés disso, seria um jogo como Civilization, com todas essas peças soltas que podem ser combinadas de qualquer forma, em qualquer ordem. As possibilidades são infinitas. E essa é só a ideia básica, que pode ir ficando cada vez mais complexa. Na apresentação, ele fala sobre paixões secretas que precisam ser descobertas pelo jogador, estrelas especiais, como um dragão que só quer que você cause destruição, e outro que quer que você só ajude todo mundo. Eventos que afetam o mundo, como se de repente uma horda de zumbis aparecesse do sul e todo mundo adquirisse uma paixão em comum. Não morrer. Exatamente como Game of Thrones. Na verdade, quando ele evoca essa imagem, é bem poderoso. Imagina um jogo com um elenco de personagens excêntricos onde é possível se aliar e trair quem, como e quando você quiser. É uma ideia que soa... como uma ideia. Porque na hora da plateia fazer perguntas, foram levantados muitos ICs. E a resposta quase sempre foi... Eu não sei, ainda é só uma ideia. O que faz sentido, isso aconteceu logo depois do lançamento de Bioshock Infinite. Mas mesmo lá atrás, muitos desafios desse sistema já eram... bem óbvios. O primeiro é que isso é coisa pra um c****** pra escrever. Esse é o maior problema quando a gente fala de histórias com múltiplos caminhos e possibilidades. Os jogos baseados em sistemas que serviram de inspiração aqui não costumam ter esse problema. A combinação de duas mecânicas geralmente resulta em mais ouro ou mais ciência. Às vezes, o desenvolvedor não precisa nem ter pensado numa combinação específica pra ela funcionar. É como uma conta matemática. No final, o jogo faz a sua mágica. Mas aqui, não só você precisa prever cada possibilidade, como pensar no seu resultado e escrever diálogos em volta dele. E se você quiser dublar todo o diálogo ainda por cima, vira algo quase impossível. Agora, o problema que não se resolve simplesmente tacando dinheiro em cima é o fato de que é muito difícil escrever uma boa história. Existem regras numa história. Você precisa de um conflito, de urgência, riscos. E mesmo assim, com todas as regras, a gente ainda não sabe o que exatamente faz uma história ser satisfatória. Não existe uma fórmula. É o oposto de uma conta matemática. Mas talvez, e a esperança é que, o financiamento de uma empresa multimilionária, oito anos, e um gênio sejam o suficiente pra transformar essa ideia em realidade. É, não parece que é o que aconteceu. Há algum tempo, o jornalista Jason Schreier publicou um artigo onde alguns ex-desenvolvedores do projeto descrevem um jogo preso num loop. O que é muito triste, mas os problemas que foram mencionados fazem total sentido. A ideia é ambiciosa demais, é um projeto na escala de um jogo AAA, mas sendo desenvolvido por um estúdio de tamanho indie. O jogo continua mudando e recebendo mais e mais mecânicas. É provável que ele nem se pareça mais com esse sistema que foi descrito em 2014. O objetivo era lançar esse jogo em 2017, mas por causa de tudo isso ele foi adiado pra 2018. Depois 2019, você sabe contar. E o problema é que não parece ter muita pressão vindo da Take-Two, que continua esperando conseguir uma nova franquia da sua galinha de ovos de ouro. Como aparentemente o próprio Ken Lavina admite, o seu estúdio é um erro matemático nas contas da empresa. Pode não fazer sentido, mas eles continuam permitindo que ele leve todo o tempo que for preciso, que, pelo que parece, é pra sempre. E é muito legal que cada vez mais esses autores lendários existam na indústria, mas da carta branca total pra eles pode não ser a melhor ideia. Não é da natureza do processo criativo ter um final, tudo pode sempre ficar melhor. E por isso, me dói admitir, mas é possível que aquele outro cara também seja importante. Você sabe de quem eu tô falando, o cara que todo mundo odeia, o cara do dinheiro, dos trimestres financeiros, do prazo. O inimigo. Mas sem ele, essa é só uma história ruim, sem conflito, sem urgência. É Harry Potter sem Valdemort. É a versão de Senhor dos Anéis sem o olho de Sauron, onde o Frodo continua deixando a sua jornada pro dia seguinte. Porque, bom, porque você faria qualquer coisa a não ser que o mundo tivesse prestes a ser destruído. Olha, como foi descoberto em 2017, jogos são arte. E a existência de pessoas como Ken Lavigne é uma prova disso. E é esse lado que a gente gosta tanto de ver, que traz grandes histórias e grandes ideias. Mas são raros os exemplos que mostram como o outro lado também é essencial. Então, mesmo que nada disso que você viu aqui hoje vire realidade, pelo menos agora, você sabe que esse foi o dia que isso finalmente foi descoberto. Quando o outro jogo do criador de Bioshock provou que jogos ainda são um produto. E aí